Desde 1994, a Escola Primeira Infância oferece educação de qualidade às crianças do berçário ao Jardim 2. E agora, com o Colégio Êxitos, atende alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental e também ensino médio. Além de ter profissionais qualificados, as instituições também contam com atividades extracurriculares, como recriação aquática, capoeira, balé e ensino de idiomas. Com meio período e período integral, a Escola Primeira Infância e Colégio Êxitos estão com matrículas abertas. Garanta já a vaga do seu filho.